Este ano, a produção de azeite, um dos ingredientes mais utilizados na dieta mediterrâneca, está comprometida em Itália devido à escassez de água provocada pelo calor extremo. A região de Puglia, no sul do país, é responsável por cerca de 50% da produção nacional de azeite, mas a seca tem-se feito sentir fortemente nesta região. Pietro Leone, que gera uma empresa agrícola na província de Foca, já com cerca de 100 hectares plantados com oliveiras, é um dos agricultores que está a ser diretamente afetado pela baixa produção de azeitona. Para além disto, é esperado que a próxima colheita, que ocorre em novembro, seja ainda mais fraca. Este ano, como a produção é escarsa, é muito, muito menos do que do ano passado, porque nós tivemos o estresse hídrico, que nos estamos portando avante há um par de anos, e depois nós tivemos duas jornadas maleditas durante a fioritura, que parece que a variedade não houve legado. A barragem de Capacho, a mais próxima da cidade de Foca, fornece água a toda a província para fins industriais, de irrigação e de consumo, e é alimentada por um riacho que transporta a água da chuva para o reservatório. Atualmente, esta barragem está praticamente vazia e contém apenas 2,5 milhões de metros cúbicos de água, comparando com os habituais de 7 milhões. Abbiamo avuto, anziché 300 milioni di metri cubi disponibili nei quattro invasi, la metà, 150 milioni di metri cubi appena. Per cui abbiamo fatto mezza stagione irrigua nel comprensor irriguo, e poi ci siamo dovuti fermare per conservare nove mesi di autonomia del potabile. Númeri e percentuali sono preoccupanti, ma diventano chocanti quando si traducono in immagini. Prati verdi e animali hanno rimpiazzato l'acqua. Qui possiamo vedere in concreto cosa significa il termine siccità. Os baixos níveis de água deste reservatório artificial comprometem a subvivência das oliveiras e, consequentemente, das azeitonas, o que afeta a produzione di azeite. Embora precisem de menos água do que a maioria das plantas, as oliveiras non têm capacidade para enfrentar temperaturas acima dos 40 graus durante 50 dias consecutivos. Luca Palamara, per Aeronews, Foggia. Grazie.